E aí pessoal, quem fala é o Pinguinha e é isso? Tendo pra vocês o update beta 23 do OneDragon VPN beta Foi já corrigido o servidor brasileiro No caso, tá demorando pra conectar por causa da minha desgraça do meu emulador Não sei o motivo do meu emulador, tá tão zoado hoje Vamos emulador, funcione! Aê, emulador, funciona! Deixa eu aproveitar e fechar o outro emulador aqui O outro emulador tá dando uma zoada Todos foram corrigidos O Pinguinha e HIs beta também foi corrigido Lembrando que o beta do Pinguinha e HIs aqui Ele utiliza um MTU bem alto Então ele só funciona direito nessa versão aqui Que é a beta, não funciona direito em outras versões Lembrando que essa demora é por conta do emulador Que é a coisa que eu estou utilizando Não sei o motivo O emulador tá tão lento Não sei se meu HD tá com algum problema Mas é isso aí pessoal, todos os servidores estão funcionando É um videozinho bem curto, só pra avisar vocês O link vai tá no comentário fixado Então é só vocês clicarem aí E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo aí E qualquer coisa eu trago mais novidades No caso a beta tem esses medidores Que vocês já estão vendo Em breve vai ter um design melhor Esses medidores, por enquanto eles estão nesse design Mas é isso aí Link no comentário fixado Obrigadão aí, falou! Obrigado! Obrigado!